E aí turminha, tudo bem? Finalmente eu criei vergonha na cara aqui de fazer um vídeo demonstrando aqui as minhas televisões que eu tenho, né? Estamos aqui no comecinho de 2018, claro, coleção muda conforme o tempo Mas é um vídeo que eu já queria fazer há bastante tempo, que é a demonstração das minhas TVs que eu tenho aqui, né? Como elas não estão todas no mesmo ambiente, eu vou ter que fazer alguns cortes no vídeo Então pra não ficar o vídeo muito picotado, eu quero falar um pouquinho sobre a TV Quando que eu adquiri, se eu for lembrando, né? Quando que eu adquiri, como que eu adquiri A faixa de valor que eu paguei nas TVs, né? E também já vou fazendo um teste aqui pra ver se as TVs estão operando ainda, né? Algumas eu já consertei, foi há bastante tempo A probabilidade é que elas permaneçam ok, né? Mas vamos lá, vamos deixar de falatório Eu vou começar por essa televisão aqui Panasonic É uma das televisões que eu mais gosto, tem uma cor bem diferente, né? Azul... Azul claro Uma televisão azul clara, bem bonita Tem poucos detalhes dessa TV Tem alguma coisa ou outra Aqui esse paninho eu coloquei recentemente, né? A TV é bem interessante Eu pelo menos não vi uma TV dessas daqui Essa aqui é a única que eu vi Inclusive, quando eu fiz a compra dessa TV aqui Eu comprei pela OLX E... Uma pessoa de uma outra cidade Na OLX não é muito recomendável fazer Compra pelo correio, né? Eu mandei vir pelo correio Primeiro que o correio já Já não é muito bom, né? Porque os caras até... Se você mandar uma bola de futebol Os caras quebram, né? É... Uma televisão, então, muito delicado E fora que na OLX... Aqui tá quebrado esse pedacinho, tá vendo? Esse outro tá inteiro E fora que na OLX é meio... É meio ruim mandar por correio Porque você nunca tem um sincronismo correto Entre pagamento e envio, né? É... Poucas TVs que eu compro, assim, pelo correio E eu assumo a responsabilidade também de se quebrar, né? Mas nem sempre... Nem sempre as pessoas fazem isso E foi interessante Porque essa TV aqui Que eu comprei de uma moça até, né? Paguei, acho que... Aproximadamente 50 reais essa TV aqui Mas os correios são mais ou menos também nesse valor aí Entrada de fone O plug não é original E... A pessoa, ela me mostrou com o provante Que tinha enviado a TV Eu não tinha nem pago ainda, né? Pra saber quanto que tinha sido o correio A pessoa já mandou com o provante Dizendo quanto que custava tudo A televisão com o frete, né? E... Tipo, a pessoa arriscou, né? Porque se eu fosse uma pessoa desonesta do outro lado aí Daria problema Porque a pessoa poderia perder E eu também não sabia se o comprovante era verdadeiro Mas ainda bem que deu tudo certo É um... Foi um negócio de risco, mas deu certo Eu sei que a TV, ela veio Ela não ligava Era um problema aqui no botãozinho dele Botão de liga, desliga Eu tava ruim Eu vou deixar os vídeos das... Das... Das televisões na descrição, tá? É... Pra quem se interessar aí E essa televisão aqui é muito interessante Porque é... Ela... O tubo dela tá muito bem... Conservado Deixa eu abaixar um pouquinho Ela não tem... Não tá embaçada Nem um pouquinho embaçada, tá vendo? E a recepção dela é muito boa É que o... O meu transmissor aqui é meia boca, viu? É um transmissor de câmera de segurança Então ele não tem muito... Compromisso com a qualidade, né? Então... Com a qualidade e com a... Distância de transmissão É 50 metros, mas na verdade Se você conseguir 10 metros é muito, viu? Depende também um pouco da televisão Que você tá recepcionando Mas enfim Essa televisão é legal Tem essa telinha... Telinha na frente Isso que geralmente o pessoal perde Nessas telinhas Essa... Proteção aqui em frente do tubo Essa TV aqui tá bem completinha O único detalhe é aquele quebradinho E esse... Gasta aqui, né? Mas de resto a televisão tá muito boa Funcionando, operando Televisãozinha branca e preta Provavelmente da década de 70, né? Modelinho TR... Acho que 521 A antena também Ela tá muito legal Modelinho TR562 Mas é isso aí, pessoal Eu vou mostrar outras televisões também Pro vídeo não ficar muito longo E a gente não perder muito... Poder fazer o máximo de televisão nesse vídeo Não quero deixar ele muito comprido, né? Vídeo muito comprido é ruim Eu tenho bastante televisão Provavelmente não vai dar pra fazer numa tacada só, né? Mas vamos lá Deixa eu pegar outra Vou pegar umas Philco Ford aqui agora Vamos lá, pessoal Então, essas daqui são as minhas Philco Ford que eu tenho aqui comigo São quatro no total É... é um... meio estranho, né? Ter quatro do mesmo modelo Eu acho que eu mesmo se eu visse quando estiver vendo meu vídeo me acharia meio louco Mas essas televisões aqui são de uma época que eu tava pretendendo pegar, assim, televisão que tinha vários modelos Tinha o mesmo modelo com várias cores, por exemplo É... colorado Colorado tem umas televisões... é... verde, bege, preta, vermelhinha A Sharp tem umas também Eu queria pegar essas televisões que tem o mesmo modelo com várias cores e fazer uma... Coleção baseada nesse... nessa característica, né? Mas acabei desistindo aí no meio do caminho E fiquei mais só com as Philco Ford mesmo Inclusive umas que eu tinha comprado com essa finalidade aí eu me desfiz, né? Então, aqui tá... essa Philco Ford amarelinha Ela tá muito bem... muito bom em estado de conservação É muito bonita essa TV aqui Ela não tem... detalhes... grandes, né? Mais alguma coisinha, assim, um arranhão de leve Coisa bem pouca mesmo, né? Ela tem ainda esse... essa presilha aqui do Phil, tá vendo? Isso aqui às vezes quebra, às vezes o pessoal quebra Númerozinho de série Tá bem... antena original Essa antena original Porque tem às vezes umas antenas que tem por aí Que não é original, né? Ela é maior um pouco Aí, ó Acho que ela tem uma rachadinha aqui na base, bem pequenininha Um pouco também E tem essa grade de acrílico Só que essa grade de acrílico tá ruim Ela tá bem ruim É mais pra dizer mesmo que tem Porque ela tá com as presilhas... tem assim as presilhas, tá vendo? Ela tem umas presilhas que prende aqui na lateral E tá rachada também, né? Tá horrível essa aqui, ó Rachadão Mas isso aqui é bastante difícil De vez em quando aparece Mas os caras pedem... os caras pedem meio alto quando aparece Esse aqui é mais pra ficar... É difícil de... É mais pra ficar de... Dizer que existe mesmo, né? Vou deixar esse aqui fora Essas Filco Ford aí da década de... 70 Elas começaram a ser produzidas em 70, né? E foram até o comecinho da década de 80 Foram produzidas bastante dessas TVs Inclusive elas não são raras Você acha bastante por aí Hoje em dia o pessoal tá pedindo caro nessas TVs Eles pedem... Vou já ligar essa aqui, ó Eles pedem... Tô pedindo aí 200, 300 reais Eu acho muito caro pra uma TV dessa aí É... no estado que se encontra, né? Muitas vezes não é nem testado, nem nada Mas fazer o que, né? Essas TVs eu comprei Eu paguei uma média de... Uma média de uns 80 reais Eu não paguei nenhuma... Eu não paguei mais que 100 reais em nenhuma delas, não Essa daqui, ó É... também tá bem... Bem conservada Ela tem um detalhe na antena Às vezes ele solta aqui Aí Mas a antena é original também, né? Eu vou deixar ela assim mesmo Não tem grandes detalhes Ela tá... A base dela tá rachada também Então rachada Esse aqui tá bem rachado bastante Mas não tá... Prejudicando a estrutura dela Antena original, tá vendo? Ela tem a presilinha aqui atrás Uma TV... TV que também ficou bem... Bem bacana depois de consertada Eu não lembro mais onde que eu comprei essa televisão De quem que foi Mas... Como eu disse, também não foi caro não Deve ter sido em torno de uns... Entre 50 e 100 reais Essa daqui, num caso específico, eu lembro Eu comprei de um senhor Ele tava... Ele vendendo com sucata Por incrível que pareça Ele vendeu com sucata Paguei... Junto com aquela abóbora lá, né? Aquela abóbora forte De pezinho Que não é de... Eu paguei cerca de... Uns 120... 140 reais Alguma coisa assim Quer dizer, foi bom, né? Elas não estavam funcionando, claro Não sabia se ia ter recuperação Porque tava em estilo sucata Acabei comprando mais porque eu precisava de um tubo na época No fim, acabei recuperando as TVs E comprei uma outra sucata pra pegar o tubo Mas ficou bem legal E... Conforme eu disse, né? Eu não tô mais colecionando cores Televisões por cores Porém... É... Eu substituí por outra loucura, né? Outro vício aí Que é isso daqui, ó Sempre que possível Agora eu tô pegando o manual de instruções E o manual de serviço Inclusive de serviço É meio difícil conseguir Esse aqui é o manualzinho de... De até deixado aberto aqui, né? Então eu deixo eles guardadinhos no plástico, né? Pra... Conservar melhor Não cair água Nada dessas coisas Mas eu... Como eu disse Eu tô pretendendo Sempre... Juntar o manual de serviço E o manual do usuário, né? E o esquema de si For possível Mas o esquema geralmente tem na internet Não compensa muito Então vamos dar uma olhada Como é que é o... Manualzinho Manualzinho de instruções É bem simplesinho dessa TV, ó Nessa época eles já estavam simplificando bem os manuais Tem pouca... Pouca informação até, né? Tá vendo? Algum... Uma referência mesmo A normalidade Como que se usa o aparelho Sintonia fina É... Vertical Ele tem os controles atrás, né? Aqui mostrando aqui os... Como é que é que funciona Bem interessante, né? Junto vem aquele vinha, né? Eu venho ainda hoje em dia Os endereços das assistências técnicas Não tem muito o que a gente ver aqui E tem manual de serviço também Eu consegui um manual de serviço Geralmente o pessoal pede bem caro nessas coisas, né? Esse aqui eu consegui até com um preço razoável Mas o pessoal pede bem caro Vamos ver o que tem dentro dele? Ó É... Aqui a capa A capa é grossa Tem aqui, ó Modelinho, ó B264 Que é desses com o pezinho, né? E tem esses dois... Com o pezinho ou não? Com base? Tô ficando louco Com o pezinho é esse aqui, ó 265, ó Já não tinha tela Já vinha sem telinha Mas é um... Um outro modelinho Aquela minha... Vermelha Eu vou chamar ela de vermelha Porque eu tenho uma abóbora Ficar chamando as duas de abóbora Essa vermelhinha que eu tenho é de pé Ó aqui, ó No manual de serviço Vem todos os... Diagrama de bloco É pro cara reparar mesmo, né? Saber o que acontece na televisão Pra ele conseguir reparar Vem a localização dos componentes Facilita, né? A vida do técnico Vem a... Vem a descrição Muitas vezes Vem a descrição De como que funciona Pra que que servem os componentes, né? Que nem aqui, ó Translizio Surt 1.103 Pertence ao terceiro estágio de FI Possui características especiais Tal, tal, tal Ele vem explicando, ó Vem... Trafinho Pra que que serve Se... Se é alguma sintonia Se é um detetor Né? Vem tudo... Tudo detalhadinho Detetor de vídeo As televisões mais novas Nem tanto, né? Essas televisões mais novas Tem, às vezes Você acha que tá na internet Mas eu acho interessante Pegar ali assim, ó Manualzinho mesmo Na mão Acho bem interessante Mas enfim Só dando uma passada aqui, ó Visão explodida De como desmonta Como monta Localização na placa Desses componentes Bem interessante Algumas... Alguns manuais de serviço Vem até como calibrar o... Os canhões da... Tela da televisão Todos os procedimentos, né? É bem interessante Só pra gente dar uma aí Olhada nela Essa TV também tá... Tá bem conservada Ela tem um pouquinho de marca Mas tá bem legal A antena é original Tem o pluguezinho Tá vendo? Essa antena que era... Minha... Não é exatamente minha Eu usei durante muito tempo Mas era da... Família, vamos dizer assim, né? Quebradinho aqui Essa TV é de bem Antes de eu nascer Pois é verdade Ela tem o pezinho O pezinho dela tá íntegro Sem problemas É uma TV bem interessante E essa televisão aqui Deixa eu desligar ela aqui Ela tem um... Pezinho, só Ela é aquela versão com pés Pá, deixa eu recolher a antena É a versão com pezinho, ó Ela não tem a base giratória O legal dessa TV é que ela é muito bonita Ela tem uma cor muito bonita Ela é forte Uma cor bem forte Quase vermelha No vídeo eu já sei que não fica tão... Tão evidente Ela fica meio laranja É meio estranho Mas é uma cor bem bonita Bem forte Ela tem o... A presilha aqui, né? Aqui tem uma emenda meio feia Mas tá segura Anteninha original Melhor fazer isso aqui com termo-retrate Mas eu não tenho No momento, né? Isso aí também é fácil de resolver Essa TV não tem... Ela tem só um pouquinho de ralado Mas ela não tem quebrados Nada disso, né? Não tem esses problemas O... Plugzinho Eu não tenho nenhuma das minhas TVs Tem plug original Talvez essa aqui Seja original Que é dessa amarelinha Mas eu não tenho certeza não Não tem nenhuma inscrição aqui Aparentemente Ela não tem emendas no fio, né? E não aparece... Não parece ter sido ressoldado Mas de repente pode ter sido Há muito tempo atrás, né? Eu não sei se é o plugzinho original Mas tá aí, ó Essa é a TVzinha que eu falei, né? Que eu peguei na... Como sucata Bem bacana Agora eu vou pegar uma outra TV aqui Pra gente ver Vou ver qual TV que eu vou escolher aqui Pera aí, pessoal Aí Esse... TVzinha, Sonyzinha aqui Vou fazer a próxima dela, né? O próximo vídeo saindo dela É uma TV aí da década de 60 Uma das primeiras... Daquela época lá que tava começando as transistorizadas, né? Televisão miniatura Miniaturizada Ela tem... A retificadora de alta é... É uma válvula Se não me engano Amortecedora também O diodo amortecedor é uma válvula, né? O legal dela é que Ela tem a alça, tá vendo? Tá inteira, funciona A antena, infelizmente Tá quebrada Os controles estão completos, né? Só esse botão aqui Ele precisa... Precisa ajeitar melhor ele aqui Mas ela tá bem... Bem limpinha Tá um pouco... É... Não tem muito... O posicionamento é meio difícil de achar, né? Mas dá pra usar tranquilo A TV A TV é bem interessante Bem antigona, né? Ela tem aqui, ó Ainda alguns selinhos aqui Eu vou colar melhor esse aqui Que com o tempo ele... Descola, né? Esse pluguezinho aqui Eu acho que não é original da TV Não é original da TV Acho que é um... Foi adicionado posteriormente Mas ele tá faltando também A pezinha Que ela tem um pezinho aqui na... Na frente Essa TV foi uma das mais legais De consertar Que... Ela é bem antiga, né? E tinha um transistorzinho... Falho Foi bem... Bem bacana de consertar Demorei bastante Porque eu tinha capacitor errado Aqui tá sem antena, né, gente? E o meu transmissor dele Não é uma beleza Então... É... Eu não consigo sintonizar Muito legal Eu tenho um vídeo dela Sintonizando Sinal analógico, né? Aberto quando tinha Ela pega bem Canal 8 Eu funciono os controles Ó... É... Brilho Contraste, na verdade, né? Brilho Que é um ajuste de horizontal E ajuste de vertical Interessante que o ajuste de vertical Ficava bem aqui na frente, né? E aqui é o volume É um modelo de TV bem bacana Não tá, assim, nas suas melhores formas, né? Falta bastante coisa aí Mas é uma televisão bem bacana Bem interessante Histórica, né? E a gente faz os ajustes De linearidade Horizontal também Tem ajuste aqui E ajuste de ganho Bem legal, né? Mas eu quero passar agora Pra essa outra TV aqui, ó É uma outra TV também que eu tenho Essa aqui é a valvulada Essa aqui é uma... General Electric, né? A GE Ah, eu sempre confundo Que o liga-desliga É o do meio aqui Já demora um pouquinho pra ligar, né? Pra falar Porque ela é a valvulada A gente já pode ver aqui, ó Vamos tirar aqui, ó Aqui é o tubo De imagens Ah, tem uma válvula aqui, ó Cadê? Aqui, ó Ah, que buraquinho Dá pra ver bem Bom, tive um problema Com a lâmpada aqui, turma Mas vamos ligar aqui O legal dessas TVs Valvuladas É que elas vão aparecendo Aos poucos, né? Aqui, no caso Ela já tá até um pouco quente Que eu tava usando ela Não tô conseguindo Sintonizar muito bem Porque o transmissor Não tá muito legal Ela vai abrindo a imagem, né? Terminando de abrir Aí, ó Bem interessante, né? Devido a General Elétrico Ela tá bem... A carcaça dela tá bem Conservada, né? A antena Aparentemente é original Ela tem a alça Que é uma coisa difícil De se ter, né? O pluguezinho já foi trocado Aqui o ajuste horizontal Essa TV aqui Eu não paguei caro também Eu paguei Torno, acho que Se não me engano 70 reais Alguma coisa assim E era de um rapaz Que tava Se mudando, né? Um colecionador também Que tava se mudando Tava de mudança E ele tava se desfazendo De algumas coisas Tá bem interessante a TV Uma TV bem interessante Bem antiga também, né? Da década aí de... De 60 Da década de 60 É... Vamos ver aqui a TV Que eu vou pegar agora Aqui Deixa eu ver aqui Essa aqui, ó Eu vou pegar essa aqui Ai, que peso, hein? Acho que vocês lembram Dessa daqui, né? Essa televisão aqui Faz bastante sucesso na... Aí no YouTube Aí nos meus vídeos Acho que é o segundo Mais visto E é uma televisão Admiral, né? Ou Admiral Televisãozinha bem interessante Esse modelinho vermelho É um modelinho bem difícil De se achar Eu não... De verdade eu nem vi Outro modelo vermelho Dessa TV Tem uns modelinhos Branco dela, né? Às vezes você até acha Então que também não é muito... Muito comum, né? Agora O estado geral dessa TV É aqueles que a gente Não sabe se fica feliz ou triste, né? Que, como eu falei É um modelinho bem raro De se encontrar, né? E tá funcionando Só que Ela tem alguns detalhes aqui, ó Por exemplo Esse aqui é um plástico Que tem na frente do tubo O original Que eu tinha Tava quebrado Então eu consegui achar uma sucata Que já foi difícil E tinha... Esse vidro aqui Ele não tá quebrado Mas ele tem várias Rachadurinhas, tá vendo? É tudo rachadurinha interna É difícil de achar uma sucata em... Um preço aceitável aí, né? Eu também tenho um problema Na... Nos botões aqui Que falta o botão aqui Falta o botão de liga e desliga também Essa chavinha aqui Eu já troquei Esses botõezinhos Tem mais um que vem aqui Aqui tá ok, né? Tá um pouquinho amarelado Com o tempo Isso é normal Um pouquinho rachado aqui Aqui também a alça Essa alça eu troquei Só que aquele... Tem uma chapinha aqui em cima Que não... Não consegui E uma das coisas mais difíceis Que tem É isso aqui, ó É o plugzinho original Tá vendo? Admiral Vem escrito Admiral Esse aqui é muito difícil Então esse... É o que eu falo, né? Essa TV aqui tem Uns prós e contras, assim Muito antagônicos Muito... Muito diferente Tem umas coisas que são muito legais E uma das que ela peca bastante Mas no geral Pela raridade dela É bem interessante Acho legal Tem o... A anteninha dela aqui Original, né? Esse lado aqui Ela tá normal Esse friso da frente também, né? Que é... Às vezes descola E é difícil de... De se encontrar Deixa eu ligar a TV aqui Pra gente dar uma olhada Vamos ver se a gente consegue Sintonizar legal aqui Eu não liguei Faz tempo que eu não ligo Essa TV aqui, viu? Não sei se vai funcionar Essa TV foi uma das primeiras Que eu comprei Eu comprei num leilão No Mercado Livre É... Paguei acho que em torno De 100 reais também Mas já faz tempo já Uns 3, 4 Talvez até mais tempo Será que tá ligada? Vamos dar uma olhada aqui Demora mesmo, né? Só que... Ah não, já tá fazendo ruído Vamos ver ela ligando aqui O som já veio Deixa eu ver aqui Aumentar brilho, né? Às vezes o brilho tá baixo Não, tá ok Então, essa TV aqui Foi no... Foi uma das primeiras Que eu comprei Ela tava quebrada também Eu fiz o concerto Deixa eu ver se eu sintonizo melhor aqui Bom, eu consegui Uma sintonia melhorzinha Aqui, ó Eu tive que colocar uma... Uma antena externa Mas é bem sensível Dependendo da posição Que você coloca Ele nem sintoniza mais O meu transmissor Como eu falei Ele não é muito forte, né? Não é muito potência Mas é isso aí Uma coisa legal dessa TV É isso daqui Aqui, né? Isso tudo aqui, ó São os manuais E... Tem o manual do usuário E tem até a nota de serviços Aqui, ó Nota fiscal Isso aqui é uma assistência A TV foi pra assistência Alguma época aí Vou colocar a TV mais pra trás Um pouco Nota fiscal Tem a nota do... Do reparo Que foi feito também Pra gente dar uma olhadinha Aqui, ó Material aplicado Esse aqui foi o reparo Da TV, ó 71 cruzeiros 71 Então ela foi comprada Antes de 71, né? A gente consegue ver aqui A nota A nota Quando foi comprada Esse aqui Ah, não Aquele lá Eu acho que é da... Não, esse aqui Mão de obra Não, esse aqui Foi o concerto Aquele lá Foi a nota da TV mesmo Ou não, né? Porque é a mesma data 1971 171 Sei não Não sei Enfim É... Tem aqui, ó O manual da... Esse manual Ele vem no estojinho Tá vendo? Esse estojinho Já tá Consumido aí pelo tempo Mas o manual dele Tá em perfeitas condições Manualzinho É muito difícil de conseguir, viu? Ainda mais dessa TV A TV já é difícil de conseguir Baixar pouco Mas, ó Bem interessante, ó Ela fala Dos recursos Que tem a televisão, né? Ajustes Fala algum... Sobre alguns Problemas Que a televisão Pode enfrentar Chuvisco Fazer a sintonia fina Bem bacana O pessoal que pediu Pra eu escanear Mas eu não Não tenho scanner Eu tenho que Mandar alguém escanear É legal, né? Ele é... Historicamente É... É bacana Conservar isso aqui E esse aqui É um manualzinho De serviço Aparentemente Veio junto com a TV, né? Às vezes vinha Antigamente Às vezes vinha Manual de serviço Junto com a própria televisão Deixa eu abrir aqui Aqui, ó Admiral Sintonia Justi de sintonia Olha, tem uma sintoniazinha aqui do canal Sabia não Olha, disposição Dos componentes, né? Ajuste de bobina Melhoria de foco Às vezes o foco Tinha três ajustes Nessas TVs branco e preta, né? Terra Mais B E alguma coisa intermediária Controle automático de ganho Circuito de sintonia Muito interessante Disposição das válvulas E dos componentes O que cada um Fazia, tá vendo? A função de cada um deles Bem interessante Aqui do outro lado Tem um esqueminha Tem um esqueminha, tá vendo? Eu vou até filmar aí Se alguém precisar do esquema Eu não consegui Como eu falei, né? Não consegui Escanear E aí fica De teste Pra quem Pausar o vídeo Conseguir enxergar Eu vou Pausar um pouco O vídeo aqui E trocar de televisão Bacana essa daqui, né? Vamos lá Bom, o vídeo Tá ficando meio grande Pessoal Então eu vou Finalizar ele aqui Com essas duas Televisões coloridas, né? Pra não dizer aí Que eu Que eu não falei Das coloridas, né? Então eu vou Eu escolhi essa Sempre Toshiba Aqui, que é mais antiga E essa Broxonic Que é mais recente É uma televisãozinha Mais nova Eu vou começar Com essa Broxonic Aqui, ó Ela é do ano Ela deve ser do ano No começo dos anos 90, né? Já é uma televisão Mais moderna Um pouco Ela A carcaça dela Tem um pouquinho Baleado aqui, ó Tá vendo? Tem algumas Cicatrizes Ainda Do uso Mesmo, né? Essa televisão aqui Tem um pouquinho Aqui, umas manchinhas Aqui tá Mas ela tá valendo Ela tá Eletronicamente Tá muito boa Eu coloquei aqui Uma anteninha Ó, quem lembra Dessas anteninhas aqui, hein? Anteninha externa Externa, né? Deixa eu aumentar um pouquinho A televisãozinha Funcionando bem Eu tive que mudar aqui O filme Porque eu Essa televisão aqui Eu não sei Mas essa daqui Ela só Recepciona em pau-M, né? Essa aqui Eu acho que também Só recepciona em pau-M Ah, não Ela recepciona em NTSC também Olha lá Aqui é NTSC Esse aqui é pau-M Mas tá valendo, né? Pra fazer esse outro TV aqui Também muda um pouco O vídeo, né? Sempre o mesmo A TV em si Não tem muito o que falar, né? Eu achei ela na rua Provavelmente era de algum Técnico aí Porque tem alguns amassados Parece ferro de solda aí Ou cigarro, né? Plugzinho Adaptador Muita gente usou isso aqui Na época, né? Usava isso aí Modelinho A TV A TV tá legal Ela só tem esses pequenos detalhes Mas é Em si Ela tá muito boa Muito bonita Televisãozinha Ainda mais uma televisãozinha Achada na rua, né? Tá bom Agora Agora essa outra TV aqui Ela também Foi encontrada na rua Tá? Ela funciona também Eletronicamente Tá muito boa Como eu falei Ela só recepciona em pau-eme Que não é grandes problemas Que o Brasil usava pau-eme, né? Só se você quisesse conectar Um videocassete aí com o NTSC Que você não ia conseguir usar Essas TVs geralmente Era pra assistir Canal aberto, né? A carcaça dela Tá boa Só Tá um pouquinho amarelada, né? Conforme a gente pode ver aqui, ó A antena tá quebrada Aqui também tem um quebradinho Tá vendo? Mas assim Pela A raridade da TV Não é uma TV tão rara, na verdade, né? Ainda mais esses botões aqui Assim, ó Mas pelo histórico Isso é uma televisão já bem antiga E aí é É Vale a pena Tá boa ainda, né? Tá bom A carcaça dela tá boa Pessoal mais exigente Talvez se incomode Mas Não tem o que fazer, né? Vou jogar fora, não Aqui, ó Tá Eletronicamente em ótimas condições Tubo tem Tá bom, né? Agora aqui preto Colorido A recepção dela É um pouquinho difícil Mas eu tô conseguindo Pegar bem aqui agora Muito bacana Aqui fica os controles Aqui é outro detalhezinho, né? Tá quebrada essa tampa aqui Aqui fica os controles do De sintonia, né? Vou baixar um pouquinho De sintonia dos canais Analógicos Que não tem mais em São Paulo, né? Brevemente não vai ter Mas no Brasil inteiro Eles vão desligando Aos pouquinhos, né? Mas é isso aí Historicamente É uma televisão Muito bacana Muito bonita Dá pra continuar usando Vocês só não vão conseguir Assistir mais Canal aberto, né? Ou pode colocar Um conversor também Fica bem Bem interessante Essas TVs estão aí Na coleção, né? E vão ficar aí Por bastante tempo Essas duas aí Vão ficar aí Por bastante tempo É isso aí, pessoal Agora eu vou finalizar O vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Tá bom? E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dessa primeira parte aí Vou dividir o vídeo Em pelo menos duas partes Pra ficar mais Mais leve De assistir, né? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Comente aí Faça aí seu comentário Qual a televisão mais legal Ou qual a mais Mais bonita Mais feia Sei lá, né? Qual que merecia ir pro lixo Ou qual merecia Um tratamento especial Sei lá Comente aí O que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E muito obrigado Pra assistir Valeu, pessoal Obrigado, hein? Até breve